Oi gente, meu nome é Maria Vitória e esse é o canal da Toya Hoje eu vou no aniversário de uma picharia da minha prima E eu vou mostrar pra vocês o meu look Se você quer ver como que ele ficou, acompanha o vídeo aí Bora se arrumar comigo? Short preto? Hum... Bem melhor Bluto de live de estrada? Hum... Bem melhor Pé descalço? Hum... Bem melhor Cabelo molhado? Hum... 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 Acho que tá faltando uma corzinha nessa bochecha Bem melhor Hum... 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 Mas tá faltando um toque nesse cabelo Agora sim... Hum... 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 Eu acho que falta um toque final. Gente, agora sim, meu look está pronto. Espero que vocês tenham gostado do look que eu amei. Se você gostou, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal e ativar o sininho da notificação. Ah, me segue lá no Instagram, Maria Vitória, canal da Toya, beijinhos da Toya, até a próxima diversão, tchau.